O piloto Pierre Gasly celebra a volta ao top 10 na França, mas o superaquecimento de pneus ainda é uma preocupação para ele. Fala galera! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma notícia da Fórmula 1. Pierre Gasly ficou bastante satisfeito com a aparente evolução da Alfa Tauri com as últimas atualizações na França, mas ainda está bastante preocupado com os pneus, se estes suportarão as altas temperaturas do asfalto. Demorou, mas enfim a Alfa Tauri veio com um grande pacote de atualizações para os carros de Pierre Gasly e Yukitsunoda, e ao menos com o francês, as mudanças já se mostram visíveis na pista. Durante os treinos livres desta sexta-feira, o 22, na França, o piloto conseguiu ser o quinto mais rápido no TL1 e o sétimo na segunda sessão do dia. Gasly ficou muito satisfeito com o resultado, principalmente pelos indícios de que a equipe de Faenza parece estar na direção certa. O piloto disse. Claramente, em termos de performance, voltamos ao top 10 com o quinto lugar pela manhã e o sétimo à tarde. A sensação com a maneira como o carro se comportou mostrou sinais muito positivos com as atualizações que trouxemos para esse fim de semana. O francês ainda celebrou o fato das mudanças terem ocorrido em Paul Ricard, destacando a importância do apoio da torcida. Gasly disse. É ótimo ter esse pacote na minha corrida caseira e ver tanta gente aqui ao redor. Agora temos de trabalhar para entender o que testamos hoje e analisar todos os dados e juntá-los para a classificação amanhã, acrescentou. Considerações à parte, o calor europeu será um fator a mais, tanto na classificação quanto na corrida. As temperaturas devem passar dos 30 graus Celsius, com o calor no asfalto beirando os 50. Gasly citou a preocupação com o superaquecimento dos pneus. Disse ele. A forma como a parte dianteira responde é mais nítida e reativa, principalmente nas curvas longas, onde costumávamos desgastar e superaquecer os pneus seriamente. Os pneus ainda estão superaquecendo, e isso precisa ser trabalhado para a corrida, mas acho que vai ser divertido. Finalizou. E você, também acha que o superaquecimento dos pneus será uma preocupação a mais para os pilotos no GP da França? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.